Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de amanhã está suspensa a venda de 65 planos de saúde de 16 operadoras que descumpriram prazos máximos de atendimento e negaram coberturas. INSS dá dica de como evitar fraudes em empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Aumenta no Brasil o número de pessoas deficientes que trabalham com carteira assinada. E ainda, balanço de três anos do Plano Brasil Maior traz investimentos de 14 bilhões de reais em cursos do Pronatec em 2014. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!